Tá vendo esta lágrima aqui Foi você que fez ela cair Tá vendo isso que nesse copo É porque você falou que não volto Já tentei, mas tá difícil eu erguer É tomba atrás de tombo Sem você, sem você Pro meu desespero Dentro deste corpo quente tem sangue de gelo Pro meu desespero Dentro deste corpo quente tem sangue de gelo Dentro deste corpo quente tem sangue de gelo Que congela meu orgulho Eu volto no estralar dos dedos Tá vendo esta lágrima aqui Foi você que fez ela cair Tá vendo isso que nesse copo É porque você falou que não volto Já tentei, mas tá difícil eu erguer É tomba atrás de tombo Sem você, sem você Pro meu desespero Dentro deste corpo quente tem sangue de gelo Dentro deste corpo quente tem sangue de gelo Que congela meu orgulho Eu volto no estralar dos dedos Que congela meu orgulho Eu volto no estralar dos dedos Meu Deus Pachão 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 Chora, choro por alguém Que tanto quero bem Mas que está longe de mim Por isso é que eu vivo Bebendo e chorando, sofrendo por ela sim Por isso é que eu vivo Bebendo e chorando, sofrendo por ela sim Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo a saudade de alguém Alguém que foi embora e eu não sei se um dia vem Eu choro, 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 choro Dando esse amor Esse amor bandido que ela me deixou Só ela foi embora, mas a cachaça ficou Choro por alguém Que tanto quero bem Mas que está longe de mim Por isso é que eu vivo Bebendo e chorando, sofrendo por ela sim Por isso é que eu vivo Bebendo e chorando, sofrendo por ela sim Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, 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 bebo a saudade de alguém Alguém que foi embora e eu não sei se um dia vem Eu choro, 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 choro Dando esse amor Esse amor bandido que ela me deixou Só ela foi embora, mas a cachaça ficou Eu choro, 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 ch Tá perdendo e vai se arrepender Já tô vendo, é vacilo e se mais vacilo Sai na sexta, só volta domingo Ela sempre entregando o máximo E você não faz questão de dar o mínimo Coração de mulher foda Não abriga, menino Você só borra a maquiagem dela Não tira o tempo pra ficar com ela Mas um dia ela vai se tocar E botar alguém no seu lugar E o sentimento de culpa não vai adiantar Você só borra a maquiagem dela Não tira o tempo pra ficar com ela Mas um dia ela vai se tocar E botar alguém no seu lugar E o sentimento de culpa não vai adiantar Aí você vai chorar É vacilo e se mais vacilo Sai na sexta, só volta domingo Ela sempre entregando o máximo E você não faz questão de dar o mínimo Coração de mulher foda Não abriga, menino Você só borra a maquiagem dela Não tira o tempo pra ficar com ela Mas um dia ela vai se tocar E botar alguém no seu lugar E o sentimento de culpa não vai adiantar Você só borra a maquiagem dela Não tira o tempo pra ficar com ela Mas um dia ela vai se tocar E botar alguém no seu lugar E o sentimento de culpa não vai adiantar Aí você vai chorar É o Beto Bonto Prometeu me amar E machucou meu coração Só me fez chorar Fez tantas promessas em vão Eu confiei tanto em você Pisou em mim É melhor não insistir Eu não quero mais lembrar Toda vez que eu lembro eu me sinto mal Você brincou de amar Só quis me machucar e não foi legal Mentiu pra mim, acabou aqui Não quero mais, não quero mais Não quero mais lembrar E toda vez que eu lembro eu me sinto mal Você brincou de amar Só quis me machucar e não foi legal Mentiu pra mim, acabou aqui Não quero mais, não quero mais te ouvir Prometeu me amar Prometeu me amar E machucou meu coração Só me fez chorar Fez tantas promessas em vão Eu confiei tanto em você Pisou em mim É melhor não insistir Eu não quero mais lembrar Toda vez que eu lembro eu me sinto mal Você brincou de amar Só quis me machucar e não foi legal Mentiu pra mim, acabou aqui Não quero mais, não quero mais Não quero mais, não quero mais lembrar E toda vez que eu lembro eu me sinto mal Você brincou de amar Só quis me machucar e não foi legal Mentiu pra mim, acabou aqui Não quero mais, não quero mais te ouvir Te ouvir Para de ligar se não eu vou contar pra ele Para de fingir que você tá gostando dele Mas na realidade você tá se vendo Tá com outra pessoa e tá me querendo Você tá usando a bondade desse cara Pra tapar o buraco que sua vida tava Depois que eu te larguei E pra tentar me esquecer Você tá usando ele nessa relação E pra tentar me esquecer Fez ele de laranja do seu coração Será que ele não vê Que você me procura toda madrugada Sou sua superação Mal superada Chega pra cá, Gabi Muniz Mostra pro coração, Beto Porto Mas na realidade você tá sofrendo Tá com outra pessoa e tá me querendo Você tá usando a bondade dessa otária Pra tapar o buraco que sua vida tava Depois que eu te larguei Pra tentar me esquecer Você tá usando ela nessa relação Pra tentar me esquecer Fez ela de laranja do seu coração Será que ela não vê Que você me procura toda madrugada Sou sua superação Mal superada E pra tentar me esquecer Se tá usando ela nessa relação E pra tentar me esquecer Fez ela de laranja do seu coração Será que ela não vê Que você me procura toda madrugada Sou sua superação Mal superada Você tá usando ela Nacht Meu amor Você tá usando ela Eu não sei Que você me procura toda madrugada Você tá usando ela Que você me procura toda madrugada E pra tentar me esquecer Ela tem a ver Eu vou chegar falando na cara que pra mim já deu E foi bom enquanto durou tudo que a gente viveu Bez e falou Você está a 15 metros do seu destino Eu tô pronto pra responder tudo que ela questiona Seu anjo e perdeu a graça ou eu deixei de amar O exe falou Você chegou ao seu destino Não me faltam forças pra descer do carro e entrar na casa Mas o que me desarmou foi ela falar Depois de um beijo A melhor hora do dia é quando eu te vejo Eu fui pra terminar Mas acabei sem roupa, beijando na boca E agora pra outra o que é que eu vou falar? Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor e prometendo que ia voltar Eu não sei como isso vai parar Eu não dou conta de parar Não me faltam forças pra descer do carro e entrar na casa Mas o que me desarmou foi ela falar Depois de um beijo Depois de um beijo Mas acabei fazendo amor e prometendo que ia voltar Eu fui pra terminar Eu fui pra terminar Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor e prometendo que ia voltar Mas acabei fazendo amor e prometendo que ia voltar Eu não sei como isso vai parar Eu não dou conta de parar Mas acabei fazendo amor e prometendo que ia voltar Quando exeriram Quando czar Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Te arrumando demais pra sair Cada dia mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou um significante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou um significante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Viva do medo novo! Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou um significante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou um significante Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Vai doer mas termina antes Hoje eu vou ter que tomar um Uma, duas, quatro, cinco ou cem Sei que não vou esquecer porra nenhuma Mas o dono do bar ganhou freguês Alguém tem que lutar com essa história Ao menos dois de nós vai ser feliz O dono do bar e ela aqui já tá com outra e não me quis Manda, mais uma gerada na minha conta Que hoje eu tô solteira Eu tô por conta Da felicidade que essa filha de uma mãe roubou de mim e deu pra outro Manda, mais uma gerada na minha conta Mais uma gerada na minha conta Que hoje eu tô solteira Eu tô por conta Daqui a pouco eu tô pronto pra outra Hoje eu tô solteira Hoje eu tô solteira Hoje eu tô solteira Hoje eu tô solteira Uma, duas, quatro, cinco ou cem Sei que não vou esquecer porra nenhuma Mas o dono do bar ganhou freguês Alguém tem que lucrar com essa história Ao menos dois de nós vai ser feliz O dono do bar e ela aqui já tá com outra e não me quis Manda, mais uma gerada na minha conta Que hoje eu tô solteira Eu tô por conta Da felicidade que essa filha de uma mãe roubou de mim e deu pra outro Manda, mais uma gerada na minha conta Que hoje eu tô solteira Eu tô por conta E daqui a pouco eu tô pronto pra outra Manda, mais uma gerada na minha conta Que hoje eu tô solteira Eu tô por conta Da felicidade que essa filha de uma mãe roubou de mim e deu pra outro Manda, mais uma gerada na minha conta E hoje eu tô solteira Eu tô por conta E daqui a pouco eu tô pronto pra outra Manda, mais uma gerada na minha conta Manda, mais uma gerada na minha conta É, mais uma história de um casal que não deu certo A moça linda e ele é um cara tão perfeito E adivinha, mais uma gerada na minha conta E adivinha amor de quem eu tô falando Casaram ontem e já estão se separando É, não foram eles que vieram te dizer Que além de pobre não servia pra você Tá explicado esse amor que nos pertence Lembra que eu disse que com a gente é diferente Pra que duvidar Te namorava Te namorava de novo Te amava de novo Pedia pros seus pais Igual anos atrás Tudo de novo E com você, amor Te namorava de novo Te amava de novo Pedia pros seus pais Igual anos atrás Tudo de novo E com você, amor E com você, amor Casava de novo É, mais uma história de um casal que não deu certo A moça linda e ele é um cara tão perfeito E adivinha amor de quem eu tô falando Casaram ontem e já estão se separando É, não foram eles que vieram te dizer Que além de pobre não servia pra você Tá explicado esse amor que nos pertence Lembra que eu disse que com a gente é diferente Pra que duvidar Te namorava de novo Te amava de novo Pedia pros seus pais Igual anos atrás Tudo de novo E com você, amor Te namorava de novo Te amava de novo Pedia pros seus pais Igual anos atrás Tudo de novo E com você, amor Casava de novo Tem gente que mente e nem sente Quem sente e fala Por essa maldade Por isso você tá descrente E eu não te convenço Que sou de verdade Como é que ele fala Que ama e faz O que faz Quem ama não mente e não engana Não tira a paz E quem não quis nada Com nada Quis acreditar E eu que quero Tudo com tudo Cê vem duvidar Banalizaram Eu te amo Tem gente que não sente E tá falando Sei que cê andou acreditando Banalizaram Eu te amo Agora qualquer boca quer dizer O que sou eu que sinto por você Será que pra te convencer Você inventou A palavra que substitui A palavra amor Tem gente que mente e nem sente Quem sente e paga Por essa maldade Por isso você tá descrente E eu não te convenço Que sou de verdade Como é que ele fala Que ama e faz O que faz Quem ama não mente e não engana Não tira a paz E quem não quis nada Com nada Quis acreditar E eu que quero Tudo com tudo Cê vem duvidar Banalizaram Eu te amo Tem gente que não sente E tá falando Sei que cê andou acreditando Banalizaram Eu te amo Agora qualquer boca quer dizer Que sou eu que sinto por você Será que pra te convencer Você inventou A palavra que substitui A palavra amor Faça alguma coisa Enquanto é tempo Tô perdendo o jogo Pra mim mesmo Você sempre faz Tudo que eu quero Mesmo assim Procuro o que Já tenho Vou me explicar O meu olhar E não se vê Um sentimento Que a chuva cai Lá no céu azul do mar E dos olhos de quem Tá sofrendo Tá sofrendo Perdi você Perdi você Sem a gente brigar Perdi você Com meu medo de amar Perdi você E não sei o lugar E não sei o lugar Me desculpe se eu não soube Te encontrar Como explicar E não sei o lugar Lá no céu azul do mar Lá no céu azul do mar E dos olhos de quem Tá sofrendo Perdi você Perdi você Perdi você Sem a gente brigar Perdi você Perdi você Com meu medo de amar Perdi você E não sei o lugar Me desculpe se eu não soube Te encontrar Perdi você Sem a gente brigar Perdi você Com meu medo de amar Perdi você E não sei o lugar Me desculpe se eu não soube Te encontrar Me desculpe se eu não soube Melhor não dizer nada Enquanto penso Do que vai fazer da vida Possa ser que você perde Um caminho sem saída E não tenha outro jeito A não ser voltar pra mim E lá fora a chuva vai molhar seu rosto Desmanchar os seus cabelos Madrugada, vento frio Vai ser outro pesadelo Quando você se olhar E se encontrar Sem Se a gente fica longe Um do outro Vai pintar tanta saudade Feito quando a gente apaga a luz E o escuro da cidade Faz a gente tropeçar Nas pedras que estão pelas ruas Por isso Por isso pode ver se dá um tempo Se a gente fica aqui comigo Nunca me encontra o vento Para não correr perigo Se essa dor doer em mim A metade é sua Eu e você por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim Da minha vida Se a gente fica longe De um do outro Vai pintar tanta saudade Feito quando a gente apaga a luz E o escuro da cidade Faz a gente tropeçar Nas pedras que estão pelas ruas Por isso Pode ver se dá um tempo Se a gente fica aqui comigo Nunca me encontra o vento Para não correr perigo Se essa dor doer em mim A metade é sua Eu e você Por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim Da minha vida Eu e você Por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim Da minha vida Para ti me procurar Deixe em paz Deixe em paz o meu coração É sempre assim Você quer brincar De amar Depois você me deixa Na mão Para de me torturar Vai embora Sai tentação Não quero esse tipo de amor Não dá Não vou Viver na ilusão Eu não quero ser o caso A mais Me dói demais Ter você Pela metade Eu não quero ser Brinquedo seu Depois sou eu Que ficam na saudade Sai Sai tentação Sai tentação Antes que eu perca o juízo de novo Sai tentação Sai tentação Tenho que aprender a viver Sem você Sai tentação Sai tentação Sai tentação Antes que eu perca o juízo de novo Sai tentação Sai tentação Tenho que aprender a viver Sem você Sem você Eu não quero ser um caso Eu não quero ser Me dói demais Me dói demais Ter você Sai tentação Antes que eu perca o juízo de novo Sai tentação Sai tentação Sai tentação Tenho que aprender a viver Sem você Sai tentação Sai tentação Sai tentação Antes que eu perca o juízo de novo Sai tentação Sai tentação Sai tentação Sai tentação Tenho que aprender a viver Sem você Sai tentação 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 Neigh praticamente Sai tentação Sai tentação Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto